Oi, meus amigos e minhas amigas. Novamente com vocês, programa contemporâneo da TV Brusque. Hoje irei entrevistar, vocês já estão vendo atrás de mim, coisas deliciosas e doces, que são os chocolates da Cacau Show. Estarei entrevistando a Suelen da Cacau Show. E, em seguida, uma entrevista também muito interessante com o médico neurocirurgião, doutor Oswaldo Quirino de Souza. Estou aqui com a Suelen, que é a proprietária da Cacau Show, ao qual ela nos cedeu essa honra de nos dar essa entrevista hoje. Apesar de estar cansada, do dia todo e trabalho. Quanto tempo você tem a Cacau Show? Fazem cinco anos e... Cinco anos e meio, cinco anos e quatro meses. E quando você começaste, você começaste assim, do nada, né, Suelen? Pelo que eu conheço, a gente mora no mesmo prédio, tá, gente? Somos amigas e... Então, eu vi o comecinho dela. Não foi fácil pra ti no começo, né, Suelen? Não, a gente veio de outro estado, né? Então, nós viemos do Paraná, eu e meu marido, montar aqui. Tínhamos até um pouco de receio, né? Até se o pessoal ia ter boa aceitação, pessoal de fora e tal. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. É, vocês sabem o quanto que deu certo, que isso aqui, além de ter os chocolates gostosos, o atendimento é muito bom, bem diferenciado. E, pra ela, não foi fácil, porque, assim, como ela mesmo disse, uma coisa muito difícil, tu ir pra um lugar estranho, uma cidade que tu não conheces ninguém, e abrir uma loja. E, hoje, até hoje, ela está aqui, graças a Deus. Espero que ela continue muito tempo com isso. E eu soube também, estive na Feijoada Bandeirante, estavas lá expondo os teus produtos. Tu fazes isso em todos os eventos, ou só nas feijoadas? Então, nós começamos com esse trabalho agora, diferenciado, que é fazer a venda, né, dos nossos produtos, das trufas, que todo mundo gosta tanto. Em eventos, festas, participamos de duas feijoadas, que foi a feijoada dos Manos, e a feijoada da Colina, dos Irmãos Novais, né? Agora, nós já temos uma outra feijoada fechada, que é agora em Botuverá. Então, e uma para esse final de semana também. Então, estamos começando com esse trabalho agora, né, alguém que tiver interesse, que for fazer alguma festa, algum tipo de evento, né, nós estamos disponíveis aí para estar conversando, para, de repente, estar fazendo esse tipo de parceria. Buscando novos caminhos, né? Porque a gente faz trabalho externo, tudo, mas sempre tem que estar procurando novas coisas para estar crescendo, né? É, e no mundo de hoje, né, se a gente não estiver batalhando, que, né, cada vez aprimorando mais o teu trabalho, tu sabes que a coisa não flui. Tu tens que meter a mão na massa mesmo, falando e ir para frente. Esse negócio de tu colocar só os funcionários e tu ficar atrás, não funciona. E isso eu vejo bem em tu e teu esposo, com a mão na massa, e trabalhando, não importa se é sábado, se é domingo, vocês são sempre abertos. Tu vi também que no dia do Amigo, vocês tinham uma promoção muito bonita, que estou vendo alguma coisa aqui ainda. Sim, nós ainda estamos, o dia do Amigo foi dia 20 de julho, né, sábado, mas a promoção vai até sexta-feira agora. É o Monte Belo, o nosso produto que está sendo bastante divulgado agora, né, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer que são as nossas trufas, né? Então, a gente está querendo lançar o Monte Belo, que é um marshmallow bem cremoso, coberto com chocolate. Então, ele é uma caixinha 6,90, e para o dia do Amigo, então você compra duas caixinhas, uma para você, uma para você dar para o seu amigo, duas caixinhas por 10 reais. E veio ainda o lançamento, que é o Monte Belo Pequeno Príncipe, que é o sabor chocolate. Bem gostoso. Já estou com água na boca. Só dá lá falar, gente. Depois, claro, vocês têm sempre, dia das mães, vocês têm agora, vem o dia dos pais, quantas novidades tu não vai ter para a gente, então? Sim, é. Todas as datas especiais sempre vêm coisas novas. Dia dos namorados é bem forte, vem bastante coisa legal. Dia das mães, como você disse. Aí agora, vamos ser o dia dos pais, que vem um cubo, então brinca com coisas do bigodinho, que está na moda, né? Então, tem bastante coisa. Sempre coisas diferentes, né? Páscoa, Natal, sempre inovando. E eu acho assim, muitas pessoas às vezes entram aqui, Suelen, e vê uma cesta pronta. Elas acham, Poxa, eu não posso comprar. O que acontece no mundo de hoje, né? Sempre que a gente está com dinheiro, poder comprar uma cesta, como eu queria poder comprar. Mas, no caso, vocês fazem, na hora, a cesta que a pessoa quer. Sim, sim. Nós temos, assim, alguns exemplos, né? E prontas, para se a pessoa quiser levar, mas a gente monta qualquer coisa na hora. Quer montar uma cesta só com trufa, quer montar uma cesta com pelúcia, com caneca, a gente monta na hora. Isso não é empecilho aqui. Então, a gente sempre dá um jeito de fazer o gosto do cliente. Até você falou em questão de atendimento. É uma coisa que a gente sempre foca bastante, que eu acho que é isso que faz a diferença, né? Na nossa loja. Então, tão bem que eles fazem o trabalho deles, gente, que eles estão tocando, para quem não sabe, eles estão no Shopping Neomart, né? No North Shopping. No... North Shopping. North Shopping. Eles estão lá também, assumiram a Cacau Show lá. Vou passar para ela dar umas dicas para vocês. Fez dois anos agora a loja lá. Nós abrimos junto com o Shopping, né? Então, é o shopping, é o North Shopping, que fica ali no... É ali na BR-470, atrás da polícia rodoviária. Então, lá também a gente serve fundir, né? É uma coisa diferente que não tem aqui. Mas, quando puderem, passem lá. É uma loja diferente, é um layout novo já, bem legal, bem bonita, está indo bem. O shopping também está com movimento bem legal. Olha, um convite para vocês conhecerem a nova loja da Suelen, da Cacau Show, também em Blumenau. Isso quer dizer o quê, gente? Se eu tenho condições e estar cuidando de uma outra loja, que não é fácil, ter esta aqui sempre em ordem, tudo muito limpo, muito organizado, tenha a capacidade de assumir outra loja, é sinal o quê? Que ela é uma ótima empresária, junto com o seu esposo. Eles são, assim, como ela disse, cuidar. É tudo para presente aqui. Então, hoje em dia, antigamente, a gente tinha um presente, ia ser uma coisa cara. Hoje em dia, se eu ganhar uma barra de chocolate, uma trufa, eu estou feliz, porque a gente sabe como está o nosso dinheiro hoje em dia, como está difícil dar um presente para alguém hoje em dia. Mas, vem a Cacau Show, vocês podem dar um ursinho de presente. Gente, não importa o valor, o tamanho, o que importa é o coração que a pessoa vai dar esse presente. Então, quem não gosta de chocolate, me diga uma pessoa, diabético, também eles têm. É isso, eu vou perguntar para ela. Para quem é diabético, vocês também têm um belo de um presente, não tem? Temos, temos. Temos a linha Diet, e a linha Zero Açúcar, que é específico para pessoas com diabetes mesmo, ou quem quer diminuir o açúcar na sua alimentação. temos tabletes, trufas, caixas de presente, então não falta também, a gente não deixa essa parte da população fora. E como você disse, a gente aqui, nós temos presentes desde 1,50, que é a trufa, até o valor que você quiser. Então, não é por causa de questão de valor que você não vai conseguir presentear quem você quer com o Cacau Show. Aqui, nós damos um jeito. É isso, como eu disse, uma flor, gente, eu já vi eles aqui fazendo, vamos por quatro finhas, elas fazem uma embalagenzinha bonita, põe um lacinho, para quem recebe, para quem dá, é gostoso, e para quem recebe, mais gostoso ainda, porque além disso, vai saborear uma coisa maravilhosa, que, sinceramente, o chocolate de vocês, para mim, é o melhor que existe. Eu já era fã da Nestlé, já não desfaço nenhum outro chocolate, só que aqui é o puro chocolate, gente, a gente sente o sabor, essas trufas são uma delícia. Meu Deus, eu estou aqui com água na boca, olhando essa loja toda. É, o nosso chocolate não contém gordura hidrogenada, é só feito com manteiga de cacau, então, é realmente um chocolate puro, um chocolate fino, é gostoso. É, o presente que todo mundo gostaria de ganhar. Então, olha, meus amigos, vocês estão vendo, peço a vocês, tá, que venham dar uma olhadinha, você que nunca entrou, às vezes, pensou, poxa, eu não vou entrar, não aconteceu, só que você já aconteceu comigo, de passar numa loja, a gente não entra, pô, essa loja aí, talvez eu não vou entrar. Por ela ser uma loja chique, porque ela tem um bom gosto de cuidar, expor os seus produtos que ela tem na loja. Isso não quer dizer que é uma loja que ninguém possa entrar, ou que seja tudo caro, pelo contrário, como ela disse mesmo, de 1,50, aí vai até o gosto de quem quiser, de cada cliente. Mas por esse motivo, vocês entrem, apreciem, porque só de olhar também faz bem para os olhos. Às vezes a gente está meio triste, um docinho, e olhar para essas coisas lindas. A campanha do dia do amigo, a campanha de inverno, então veio fundir para a gente. que é maravilhoso, você faz, é só acrescentar o leite e ferver, ele fica bem cremoso, é muito bom. Veio a novidade do fundir de brigadeiro, que já vem com a porcelana, do fundir e tal, para fazer na hora, então para casal, muitas novidades, coisa legal. Estão vendo para vocês, namorados, eternos namorados, casais novos, com esse frio gostoso que está agora, fazer um desse fundir, olha, daqui eu estou vendo ele lá, gente, é uma tentação, como diz o outro. Agora, eu vou passar para que você me dê uma palavra para os meus telespectadores, que venham te visitar, que só eu falando, tu és o carro-chefe daqui hoje. Então eu passo para ti, te deixo à vontade para te falar o que tu quiser. Primeiramente, quero agradecer a você por ter feito esse convite, muito legal estar participando do seu programa, também você é uma pessoa que eu admiro muito, a gente tem ali o contato do prédio, mas você sempre foi nossa cliente aqui na loja também, então, e quero estar convidando a todos para estar vindo, quem não conhece, já, porque a gente acha que, ah, estamos há cinco anos, todo mundo já conhece, não, muita gente não conhece, muita gente não entrou com medo, às vezes, de ser muito cara a loja, então venham até a loja, venham conhecer nossas promoções, as meninas estão aqui à disposição, nós estamos aqui para estar mostrando para você, adequando o que você quiser, e vão ser muito bem recebidos. vocês, então, ouviram o recado da Suelen, então, estamos aguardando que você, que nunca visitou a Cacau Show, venha fazer essa visita, não quiser comprar nada, mas entre, olhe, hoje eu não vou levar, mas amanhã, quem sabe, para às vezes, surge, como comigo, já surgiu muitas vezes, às vezes tem um aniversário, e a Cacau Show é tão perto, e às vezes a gente esquece, poxa, eu não vou, hoje não sei o que eu vou dar, vem aqui, compre uma caixa de bombom, gente, tem coisas lindas, depois a imagem, vocês vão ver que a gente está filmando as imagens, as coisas lindas que tem aqui na Cacau Show. Então, meus queridos, terminando essa primeira parte do programa, Contemporânea na TV Brusque.